Linda sereia Vem brincar, mas eu Que eu tô na beira do cais Olhando você Sentada num banco de areia Quando o vento sobe Pro mar balanceia Quando a lua sai Todo mar clareia E eu só tenho medo É quando o trofejo Depois relampeia Quando o vento sobe Pro mar balanceia Quando a lua sai Todo mar clareia E eu só tenho medo É quando o trofejo Depois relampeia Linda sereia Vem brincar, mas eu Que eu tô na beira do cais Olhando você Sentada num banco de areia Oh, linda sereia Vem brincar, mas eu Que eu tô na beira do cais Olhando você Sentada num banco de areia Quando o vento sobe Quando o vento sobe O mar balanceia Quando a lua sai Todo mar clareia E eu só tenho medo É quando o trofejo Depois relampeia Quando o vento sobe Todo mar clareia E eu só tenho medo É quando o trofejo Depois relampeia É quando o vento sobe O vento sobe Se inscreva no canal. 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 E aí